Música Nós estamos aqui no segundo dia da SEAC, aqui no Campus do Fundão E nós vamos dar uma passeada por aí, ver o que tem nos estandes, se tem mais alguma coisa acontecendo Então vem com a gente porque tá muito cheio Música Oi gente, a gente tá aqui no estande de biologia com a Thay E ela vai falar um pouquinho pra gente que experimento é esse, que tá chamando tanta atenção das crianças, bolinhas coloridas O que vocês estão fazendo aqui? Oi, bom dia Então, o nosso intuito é mostrar pras crianças que é possível a gente descobrir através do DNA Como a gente pode ver as espécies que são comercializadas no mercado de peixe Que são as espécies que é bem comum a gente encontrar no mercado como posta Então não um peixe inteiro E a gente vê que não necessariamente é aquela espécie, pode ser outra espécie sendo comercializada Então no primeiro momento a gente mostra o que é o DNA, onde ele tá localizado E quais são as estruturas que abrigam esse DNA No segundo momento a gente mostra a extração do DNA Que é o primeiro passo pra poder sequenciá-lo e ver, identificar o animal pela espécie Então a gente usa a banana, que é uma fruta que é fácil macerar, de fácil extração A gente mostra o protocolo, isso pode ser feito em casa também E nesse terceiro momento é um joguinho, onde a gente pede pros alunos escolherem as espécies Aí tem a espécie falsa e a espécie verdadeira A gente dá algumas características, como morfologia externa, como o habitat E também um pedaço da sequência de DNA desses bichos E aí a gente pede de uma maneira alegórica pra eles montarem, através dos nucleotídeos A sequência complementar que está na fichinha As fichinhas terão as sequências diferentes E quando eles observam que as fichinhas estão com um colorido diferente Que representam nucleotídeos diferentes Eles veem, poxa, são realmente espécies diferentes E aí nesse momento a gente mostra as fotos, as imagens dos animais Com o código de barras, que é a sequência deles Percebem que é diferente realmente E vê, pô, por fora é bem diferente mesmo Mas como que a gente não consegue ver isso no mercado? Aí a gente reforça de novo Que muitas vezes no mercado já está imposta Então não é possível realmente ver essa diferença no mercado E qual é a reação das crianças quando elas conseguem extrair o DNA? Isso que parece ser muito distante, só cientista faz E elas vêm aqui e fazem É muito legal a reação das crianças Quando vê aquela nuvenzinha subindo Tipo, ah, o que é isso? É um pedaço da banana A gente fala, não, é o DNA E cara, isso fica no núcleo E eu digo, nossa, não acredito, é muito fofo Gente, aqui pelos corredores do CCMN A gente ouviu a voz de anjos e veio conferir o que era A gente ouviu a voz de anjos e veio conferir o que era Não será passageiro, chamarei de janeiro a janeiro Passa a nota? Pedro, Pedro, você aqui fazendo experimento de química, biologia e o coral cantando aqui na frente E aí, como é que é? É muito diferente? E você acha que não? Que a Semana de Ciência é pra isso mesmo? Eu acho que é pra isso mesmo, serve pra misturar as coisas E fazer com que as pessoas entendam que nem tudo tem que ser separado A Ciência E depois de um dia agitado aqui no segundo dia da SEAC Sentei aqui um pouquinho pra descansar E pra lembrar você que essa semana toda a gente continua com a nossa cobertura E vale a pena você conferir porque a gente ainda vai visitar os instantes de nutrição, de química, de física E tem muito mais coisas pra conhecer